Como Deus determinou, assim efetuará, como o Senhor pensou, assim sucederá. Oh glória, paz do Senhor meus amados irmãos, eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês pelas felicitações, tanto do aniversário, quanto do bem-vindo a canar, quanto do mini-clipe, né, ou teaser, se é que eu estou falando certo. Muitíssimo obrigada, eu fico muito feliz em ver que vocês estão felizes por essa vitória, isso é maravilhoso. E Deus, ele fica muito feliz, porque a palavra do Senhor diz, alegar aí com os que se alegram e chorar aí com os que choram. É muito bom quando a gente fica feliz com a vitória do nosso irmão. Tudo isso que aconteceu foi algo que Deus havia me feito a promessa. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita preocupação, assim, se o que eu estava fazendo, se as minhas decisões estavam conforme a vontade de Deus. Eu sempre orando, buscando direção de Deus. Foi um certo dia, eu entrei numa live, que no caso, pelo horário da live, não era costume eu entrar, geralmente eu entro em live mais cedo. E eu entrei nessa live, Deus usou o seu servo e disse, uma gravadora vai te chamar e não vai demorar por esses tempos. Ainda esse ano, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu já tinha promessas antes, né? Mas eu sempre disse a Deus, Deus, quando tiver pra acontecer, eu preciso saber que é o Senhor no negócio. E Deus usou o seu vaso, irmãos. Então, isso aconteceu no dia 16 de maio. Quando foi no dia 9 de junho, a Caná me fez esse convite maravilhoso. E quando veio, vocês acreditam que eu ainda fiquei, meu Deus. Aí meu esposo, amor, analise direitinho. Aí eu lembrei, na hora veio a revelação, falei, eita, Jeová é de Deus, é agora. E assim, bendito seja Deus. Foi algo tremendo que Deus fez. Eu fiz um vídeo no canal. Chegou me emocionando quando eu lembro, né? Assim, o que Deus fez. Eu vou postar esse vídeo no canal e vocês vão acompanhar. Vão ver todos os bastidores, tudo o que aconteceu. Já aproveito aqui para agradecer a Cana Music, a Josias Blais, ao maestro Thiago Oliveira, ao produtor e preparador vocal, Ed Barbosa, a gente, todo mundo que tá envolvido, ao diretor de clipe, Caio Fernandes. Lá no meu canal do YouTube, vocês vão ver todos que estavam envolvidos nesse projeto maravilhoso. Vocês vão poder conhecer todo mundo, vocês vão poder ver muita coisa que vocês, assim, tem uma coisa lá que vocês vão dizer, ô gente, sério, mentira, não acredito, verdade. Então, ó, vou soltar esse vídeo no canal do YouTube em breve, acredito que na terça-feira, se Deus quiser. Então, fique ligado lá no canal, fique ligado. Eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo, aí vocês correm pra lá pra assistir e ver os bastidores dessa gravação do clipe, onde o nome do Senhor foi glorificado. Mais uma vez, muito obrigada, que Deus continue abençoando a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, e toda honra e toda glória é sempre, para sempre, pro Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E o meu desejo é você, que está esperando do Senhor, algo da parte do Senhor, todavia, confie nele, faça a vontade dele, persevere, seja firme naquilo que você almeja, e tão somente, busque a direção do Senhor, para que quando vier, você possa estar fazendo no tempo do Senhor. Deus continue abençoando a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho